Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundi, sejam muito bem-vindos, hoje é domingo, dia 11 de outubro de 2020, lembrando que mais tarde, às 21 horas, tem a nossa live aqui, um conto marcado com você, tá bom? Vamos falar, o tema inicial será a aproximação do Bolsonaro com o Congresso e com o STF, vamos falar sobre isso e daí a gente discorre outros assuntos, beleza? Bom, às 21 horas hoje, 11 de outubro, domingão. Então, galera, é o seguinte, vamos aqui a matéria, preste atenção nisso aqui, ó. Fora o Samenino, isso tem jeito, você vai sair disso, estamos juntos, disse Lula Orlando Diniz, segundo testemunha. Parece que Lula também estava meio que entrelaçar, os advogados de Lula estavam ali, né, envolvidos, né, e parece que Lula também teve a sua... Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária se você curte nosso canal, se você gosta do nosso trabalho, seja você um apoiador e um colaborador, vamos lá? Em uma operação deflagrada pelo Ministério Público Federal do Rio, a Esquema, com cifrão, né, a Esquema, foram reveladas desvios de 151 milhões de reais da Fê Comércio no Rio de Janeiro, o SESC e SENAC para escritórios de advocacia. O dinheiro, que segundo a investigação, foi usado para comprar influência em tribunais de Brasília, teria ido parar nos bolsos de 26 denunciados. Entre eles, no plural, entre eles, os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, né, estão, né, o nome dos homens. Bom, no sábado, 3, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ação que investiga os advogados da Fê Comércio, incluindo os defensores do ex-presidente Lula. Bom, Lula teve dois encontros com Orlando de Lis, ambos intermediados, adivinha por quem, gente? Por Dilma? Não, 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 não. Ambos intermediados por seus ADE, como diz o baiano, ADE-vogados. Ao ouvir as reclamações do empresário sobre uma fiscalização que tinha petistas importantes no comando, o que prejudicava sua batalha para não deixar o comando da Fê Comércio, Lula teria dito que o caso seria resolvido, segundo o relato a uma testemunha que participou das duas reuniões. Conforme a testemunha, nos dois encontros, o primeiro ocorrido em 2013 no Hotel Copacabana Palace, logo ali, hein? Quem será que bancou, gente? Eles ou nós? No Rio de Janeiro e o segundo em 2014, na casa do advogado Roberto Teixeira, em São Paulo. Lula teria endossado a proteção que Zanin e Teixeira prometiam a Orlando, que se dizia perseguido por Carlos Gavras, então ministro da Previdência do Governo Dilma. Força, menino, isso tem jeito, você vai sair disso. Estamos juntos, disse Lula a Orlando. Contou a testemunha. Em delação premiada, Orlando Diniz revelou que Roberto Teixeira ofereceu como serviço a solução da briga política com Carlos Gavras, obstaculizando a fiscalização do Conselho Fiscal do SESC. e afirma que pagou 10 milhões de reais ao escritório de Teixeira. Bom, tá aqui a matéria, gente. Isso aqui é a participação do senhor Lulita da Silva, né? E você vê que engraçado, ó, 2013 e 2014, Lula já não era mais presidente da República. Ora, se ele não é mais presidente da República, o que é que ele tá fazendo ali garantindo, né, a Orlando Diniz que vai dar um jeitinho brasileiro de resolver o problema dele, né? Enfim, a Zanin oferecendo ali, né, proteção. Lula endossa essa proteção, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui foi que o ministro da Dilma tava fiscalizando e tava na cola, né? Eu não vou falar do ministro dele porque eu não sei exatamente como ele foi, né, na época. Não lembro muito dessa questão, né? Já que ele era o ministro da Previdência nessa questão. Enfim, mas segundo consta que o cara tava na cola do Orlando Diniz. Lula chegou, conversa vai, conversa vem. E parece que a coisa, pelo que eu entendi, tomou rumo. Já que o camarada só veio ser pego pela polícia há pouco tempo atrás. Já no governo, ó, 2013, 14, 15... 15, 14, vamos pegar 2014, que foi... Não vou pegar 2013, vamos pegar 2013. 2013, 14, 2015, 2016, 17, 18, 18, 19... Quer dizer, 5 anos mais ou menos depois, 5 anos mais ou menos depois é que, né, a polícia pega o homem. Então, eu acho que ajuda, né, o comprometimento de Lula com ele ali. Acho que se cumpriu, mesmo não sendo Lula o presidente, mas, lógico, a influência com Dilma, né? Agora, todo mundo sabe que Dilma começou a dar uma pisadinha de bola no Lula, ali nos meados de 2013 pra frente, né? Já que Lula era pra ter voltado ali, gente, né? A ideia era Lula se relançar a candidata da presidência da República em 2014. É porque a Dilma sentou a busanfa na cadeira presidencial e ela gostou tanto da cadeira, né? Sentou tão confortavelmente que ela ficou saudando a mandioca ali, sentado o tempo inteiro e gostou do negócio. Então, né, enfim. Mas tá aí. Onde tem pilantragem, a gente encontra Lulinha sempre, Lulita sempre demonstrando o seu apoio, a sua proteção e a sua ajuda. Como eu, né, você vê, o cara chega num palanque e diz que tem pena dos assaltantes de celular, porque a polícia bate nisso, porque os bichinhos estão só roubando ali um celularzinho, uma besteirinha, né? Não é pra esperar outra coisa do cara. Canal Brasil Notícias tá aí, gente. Foi um ótimo domingo pra vocês.